Fala ai galera Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo de boa na lagoa? Hoje o jogo aqui do Quebrando o Gelo vai ser The Legend of Zelda Ocarina of Time Acho que muitos de vocês já devem ter jogado, já é um clássico do 64 né Puta eu esqueci o nome do cara que falou desse jogo aqui do Zelda né Eu vou deixar o nome dele aqui em baixo E como vocês podem ver esse aqui é o CD do Zelda né Que tem a versão normal que é esse e tem o Master Quest né Que é a versão mais difícil desse Zelda Só que dessa vez a gente vai jogar esse aqui Ó, falei certo Pode ver que tem 3 saves aqui Cada um é um chefe que tá parado Eu fiquei jogando isso aqui hoje de manhã Vamos lá no primeiro então O que seria o desafio então? Seria simples Matar os 3 primeiros chefes com 3 corações Vocês podem ver minha vida lá em cima Tá? 3 corações né E a gente vai lá matar eles agora Esse aqui é o primeiro né É dentro da... Da árvore principal Então vamos lá Esse primeiro chefe aqui é bem... Bem facinho Bem... Podre É o chefe mais merda de toda a história do... Do Zelda Olha lá o filminho dele Aí... Ahn... Acho que não vou precisar explicar né Mas pra quem não conhece já Esse aqui é o... Acho que é o Goma Conhece ele como Goma Pra poder lutar com ele você tem que olhar pro teto Cadê ele? Porra... Aqui... O olho dele Olha lá Vamos jogar então... Jo! Aí... Goma... Teste aqui em japonês né Então vamos lá Toma 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 Matei Pronto É simples Quantas batidas eu dei? Uma estilingada Uma paulada no zóio Mais duas espadadas Acabou Ah... Primeiro chefe já... Já foi de boa já É isso aí Então... Já como é a regra Seria não pegar esse coração Se você pegar ele aumenta uma vida né Então... Simbora Ok... Vamos pro segundo chefe agora É o... King Dodongo Alguma coisa assim É... Deve ser isso né É... E... Pelo menos quebrando o gelo aqui Conforme vocês dão ideia Vocês me ajudam E vocês também vão estar se... Auto ajudando né Porque ao mesmo tempo que vocês... Dão uma ideia pra mim Eu acabo também que... Divulgando o canal da... Da pessoa né Isso... É... Seria bom pros dois lados também né O... Nosso amigo aí O... Rashi Samuka Da semana passada Ele também veio agradecendo aí Por ter... Falado do... Do canal dele Que já... O que... Aumentou uns 10... 10 pessoas se inscreveram na página dele Mais ou menos né Parece pouco mas... É... 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 É bom pra gente né Se inscreve... Se inscreve não aqui Você vê assim que o pessoal gosta dos seus vídeos e tal É... Vamo lá então Que aqui já é a sala do segundo chefe Aqui no caso é só chegar... Jogar uma bomba aqui Pra cair né Ai... Cai aqui A gente chega no segundo chefe aqui É o... King Dodongo Bobongo? Momongo? Chochoongo? É o... Deixa eu ver o nome dele aqui É... O King Dodongo Esse aqui também é bem... Bem facinho Bem... Bem cocôzinho aí Só chegar assim ó Esperar ele abrir a boca Jota o bagulho aqui dentro E vai... Bom... Isso vai repetir mais... Mais duas vezes só Total de três vezes tem que bater Bem... Bem moleza Então... Digamos assim que não tem nenhum sentido eu ter que... Que... Fuck! Filho da puta Faguei velho Merda Pode ver que agora tem um sentido eu ter pego o coração ou aumentar a vida Porque... Esses chefes aqui da parte da criança né Eles são bem fáceis Esse Zelda aqui também é... Bem legal que ele tem aquele sistema de... Como fala... Viagem no tempo né Você joga com criança aí... Depois você pode controlar ele adulto Aí tem os chefes mais difíceis na parte adulta E matei Ok... O segundo chefe já foi pro... Foi pro saco já Ok... Então... Vamos lá dar um reset já pra mim matar o terceiro Ah... Ah... Ele cai... Fica aí de boa na... Na lagoa Se não é lagoa É lava Ah... Então... Ah... Ele vai... Deixar cair o coração né Aqui o coração motherfuckers Só que a gente não vai precisar Então vamos entrar aqui Ae... Vamos pro terceiro chefe agora Esse aqui Hum... Esse jogo também é... Muito bom já ver eles várias vezes já Completo... Incompleto... Que é... É bem gostoso de jogar Você pode tentar passar ele com três corações Da mesma forma que eu tô fazendo aqui né Aí... Ah... Como fala... Altera o... Nível de dificuldade dele né Calma aí... Falou... Aí acertei Vamos descendo aqui Agora vamos... Matar o terceiro chefe Que é essa porta aqui já Os labirintos de quando é criança é bem facinho né Aqui no caso já não aparece o nome dele Porque eu salvei o jogo... É... Não aparece o nome dele Porque eu salvei o jogo depois que eu entrei na sala aqui né Então... Esse... Esse aqui seria o barineide Deve ser alguma coisa assim Em japonês é barinedo Mas... É assim... Tem que... Ok... Agora ele... Sai... Fica parecendo esse chapéu mexicano sabe De parque de diversões Mas... Você joga... E... Fica atirando... Estilingue... Estilingue não... É... Essa... Estilo do merangue aqui... Falou... Mais um... Aí agora o foda é acertar Porque ele fica rodando assim... Tem que passar... Tomando cuidado pra ele não acertar em você Não sei se esse aqui é bem... De boa... Né... Não chega a ser um chefe difícil né Fuck 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 fuck... Ok... Quase... Nossa... Que bosta velho... Faz tempo que eu não jogo... Ó... Matei um sem querer agora... Ok... Matei todos né... Agora a gente tem que chegar... Perto dele... Jogar isso aqui... Fazer assim... Fazer assim... Ok... Agora a gente foge... Só esperar ele jogar esses raios aí... Agora... Vamo... Morra... Aí... É... Deixando apertado o Z... No caso aqui... Como eu tô jogando contra o... Nemo que o L... Então é bem... Bem fácil... Ok... Vamo lá... Toma socorro... Caralho... Mais um... Morra então... Aí... Então... Bem fácil esse desafio né... Tem nem graça né... Então... O terceiro chefe também... Foi pro saco já... Então... Tô pensando também em continuar esse aqui... Da mesma forma... Vou continuar o Mario... Continuar o Mega Man... Ou... Upar os outros chefes também da parte adulta né... Mais ou menos uns 3 chefes por parte... Então... É isso aí gente... Salvou essa princesa Madafokers aqui... Então... É isso aí galera... Então... Valeu aí galerinha... Por ter assistido... Esse aqui foi o Quebrando Gelo... Parte... 6... 7... Deixa eu ver aqui... Parte 7... Ah... Então... Até semana que vem aí... Semana que vem talvez eu volte com... O Mario... Numa outra fase lá... E... É isso aí... É... Agradecimento pro nosso amigo aí... Que vai... Vou deixar o nome dele de novo aí... Visitem a página dele... Se tiver algum vídeo aí... Assista... Assistam por favor... E mandem suas ideias aí... Que eu vou estar esperando aí... Por um... Um desafio aí... De vocês aí... Então... Valeu aí galera... Até... Semana que vem... Bye bye...